Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de black ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez para mais um tutorial de camuflagem dessa vez galera é uma camuflagem lá do black ops 2 a camuflagem festerei que algum de vocês pediram aí nos comentários de todas as camuflagens que eu fiz até agora essa que eu vou fazer pra vocês hoje é a que eu mais gostei até agora ficou bem bacana então vamos ao que interessa vamos criar a camuflagem aqui só lembrando que se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor cara clique aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai te ajudando demais o crescimento do canal rumo a 20 mil inscritos e também ficará por dentro todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês cara gameplays dicas de classe tutoriais de camuflagem como esse vídeo aqui live stream entre outras coisas e os demais codes também beleza então vamos lá botão option aqui no ps4 oficina de pintura dessa vez a gente vai dar como exemplo aqui a m8 a 7 vamos começar aqui já vamos começar escolhendo o quadrado galera esse daqui ó quadrado inteiro vamos vamos botar na nossa arma aqui não iremos colocar em toda a nossa arma beleza ajeitar aqui só mais ou menos assim que vai ser a cor branca mesmo que a gente vai utilizar vamos copiar mais uma vez e vamos utilizar a cor roxa 12 esta roxa aqui deixa eu só dar uma olhada só conferir se essa 12 essa daqui mesmo beleza vamos chicar aqui no resto da nossa arma coloca ela para a primeira camada para ela ficar por trás beleza agora a gente copia mais uma vez o branco e vamos colocar aqui no finalzinho da nossa arma galera mais ou menos aqui tá beleza bom agora que a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar esse semi círculo vamos pintá-lo de roxo também com 2 beleza e vamos colocar mais ou menos aqui copia mais uma vez vamos deixar gerado aqui tranquilo aqui vamos colocar aqui para dar continuidade nossa camuflagem beleza mais ou menos assim tá bacana agora a gente vai fazer o seguinte o que a gente vai fazer aqui deixa eu cadê vamos ver vamos ver pode ser este daqui mesmo vamos colocar aqui na nossa arma também eu vou dar uma pequena aumentada aqui vamos pintar de roxo 12 beleza vamos dar aqui de lado é só para dar um detalhezinho mesmo na nossa arma já sim beleza isso aqui não faz tanta diferença agora vamos o que interessa que vai deixar nossa arma parecida vamos aqui em padrões a primeira que a gente vai utilizar aqui galera é esta daqui ó a tigre então vamos pintar de preto vamos colocar só na parte branca essa aqui beleza pode ser que pega um pouquinho do lado ali então não faz que não não faz muita diferença pegar mas se você não quiser que pegue só você puxar lá pra cá até aqui mais ou menos que ela já para vou botar no resto da nossa arma aqui você pode alterando apertando o botão aquele botão toque screen para ela ir girando tá ligado se você quiser colocar aqui deixa eu girar nessa daqui beleza mais ou menos assim tá bacana vamos copiar mais uma vez vamos colocar essa parte de baixo aqui aqui tá bom vocês vão ver depois que a hora que a gente testar galera que vai ficar muito show velho essa aqui é melhor camuflagem na minha opinião até agora que eu já fiz bom galera agora a gente vai utilizar uma diferente vamos aqui em padrão a gente vai utilizar essa aqui ó leopardo agora vamos colocar aqui na nossa arma essa cara essa aqui cara vai ficar muito bacana e é muito simples de fazer velho vamos colocar aqui ó beleza coloca nessa parte roxinha aqui agora a gente vai copiar mais uma vez aqui vamos colocar aqui no finalzinho da nossa arma pra gente terminar este lado aqui deixa eu apertar o select na verdade não é o select né toque screen beleza assim não parece que fica da hora mas depois a hora que você for testar você vai ver eu vou testar depois pra vocês verem como é que fica bom galera desse lado era isso beleza agora vamos aqui para a parte de cima que não tem muito mistério vamos só estender na nossa arma aqui rapidão 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 beleza a cor que a gente vai utilizar aqui em cima é o roxo um dois tranquilovski e aqui desse lado também é o roxo então a gente pode usar qualquer um aqui pra colocar em toda a nossa arma vamos apertar aqui só pra não ficar a cor diferente na nossa arma depois tranquilão prontinho está aí a nossa camuflagem festerei mas calma aí não vão embora porque eu vou testar e vocês vão ver que vai ficar muito show velho muito show mesmo cara vamos aqui testar nos jogos personalizados configurar uma classe temos a classe de 68 aqui vamos botar a nossa pintura beleza vamos iniciar aqui bom galera o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e dessa camuflagem que eu estou criando para vocês aqui hoje lembrando cara que essa camuflagem é uma das que eu achei mais bacana testando aqui depois vamos ver se vai ficar bacana mesmo já testei antes eu gostei bastante só lembrando também cara se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor velho clica aqui embaixo no botão inscrever se você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês e dos demais codes também beleza gurizada já vai começar aqui vamos escolher aqui nossa M8 para vocês verem como está a pica das galáxias eu achei que ficou muito bacana essa arma está muito parecida mesmo com a festerela do Black Ops 2 eu gostei bastante gurizada olha só ficou muito bacana eu curti velho diga nos comentários se vocês curtiram vendo o sol assim está muito parecido quem sabe essa parte de trás aqui vocês podem deixá-la branca que vai ficar bacana também ficou muito bacana essa camuflagem na moral velho então era isso galera espero que vocês tenham gostado mas eu vou me despedindo por aqui já mostrei a camuflagem para vocês aqui tá show de bola então era isso gurizada vou me despedindo por aqui falou até mais e fui e e E keep our secret